Aqui também na sede da empresa Olho Vivo Vistorias, também o telhado aqui não aguentou o peso da neve e veio ao chão. Todo o telhado foi danificado. Bom dia. Todo o telhado danificado aqui. A neve ainda se acumula no telhado que caiu. Mas parece que as paredes não foram prejudicadas, somente a parte do telhado e a estrutura metálica aqui que não aguentou o peso da neve.